Olha, agora aí tem saber. Aqui tem saber? Aí tem. Agora aí tem saber. Diga você que tem. Tu quer saber de onde ele vem? De onde? Ele vem lá do outro tanto, lá de trás. Porque lá o tanque é pequeno. Aham. E você tem que tirar metade desses peixes. Lá o tanque é pequeno, a água esquenta. Aí quando a água esquenta, a sorte é que ele já se acostumou. Aí também você vê ele sair lá de fininho. Aí vai para aquele daí. Todo dia ele passa aqui. Subindo e descendo. Todo dia ele passa aqui, subindo e descendo. Todo dia? Todo dia ele passa. E ele só está para lá e não está andando, porque ele está espantado, porque ele está vendo o movimento aqui. Aí quando ele vê jeito, ele é que nem caga. Que nem o quê? Caga. Que nem caga? Hum, quando você encosta ele não esconda a cabeça? Caga do tartaruga. Sim, não esconda a cabeça? É, olha o caguinho ali. Isso aí é o caguinho. O que é isso aí? Aí, ele chegou aí, ó. Parou do mesmo jeito. Ele é que nem cai. Ele para e fica assuntando. Não, pode nem cai. É besteira. Pode deixar que ele desce sozinho, que ele é acostumado a subir sozinho, sem ninguém tangente, sem ninguém. E vai para o tanque e volta para o outro. Olha aí, olha. Não, tu está pensando que eu estou mentindo. Pode deixar que ele vai, que ele é acostumado a descer aqui direto. Ele vai sozinho para a água? Vai sozinho. Ele já pega essa trilha aqui, olha. Ele já pega essa trilha aqui, olha. Ele já pega essa trilha aqui e vai sozinho para a água. Todo dia? Todo dia ele sobe e desce. Quando a água esquentou, ele desce. Agora eu vou dizer uma coisa a você. Eu vou lhe dizer a você. É o quê? Agora pode. Agora pode? Agora pode porque a prova está... Você vai vir. Ah. Quando for amanhã, essa mesmo horário. Ah. Pode vir sentar aqui, que você vem descendo. Agora subir, ver eu, porque fica a noite aqui sentado. Aí vejo ele passar ali no portão. Aí bate. Bera na parede. Escondidinho para ninguém ver. Você tem que bera na parede daqui, olha. Aham. Aí... Vai quando chega no tanto, porque aí ele fica olhando. Isso é peixe curioso. Chega no tanto, ele fica espiando, olha para um lado, olha para outro. Aí, olha. E tu acha que o povo vai acreditar nessa história toda? Não vai acreditar por quê? Todo mundo sabe que tu é filho de Tiringa, menino. Rapaz, saber que a pessoa é filho de Tiringa é uma coisa. E dizer que ele anda, ele anda. Vá simbora, vá. Vá, vá, vá simbora, vá, vá. Sabe por quê? Quando ele vê multidão aí, ele fica meio cabrinho. Isso é peixe irmão da boca. Até para entrar para detalhes, ele filma primeiro. E que peixe é esse? Que peixe é esse aqui? É. Pirarucu. É. Pirarucu, verdade. É, eu já tenho aqui, eu estou mentindo. Colou um lá agora. Aqui dá ligação, sentindo que ele vai chegando. É sentindo. Sentindo que ele vai chegando. É o irmão dele? É o irmão. É o irmão dele. Irmão dele não, irmão dela, que isso aqui é uma fêmea. E como é que você sabe? Eu sei porque a fêmea é clara, é mais clarinha assim, dourada mais clarinha. O macho é mais escuro. A fêmea ela é mais robusta, o macho é mais fino. Então, é aí onde eu sei. Então, tem uma ciência, né? Tem uma ciência. Tem uma ciência. Agora vamos fazer o seguinte, botar o bichinho na água, né? Botar o bichinho lá na água. Ele vai, ô. Não se preocupe não. Ele não vai sozinho não. Ele não vai sozinho não. É porque você quer levar. Ó, ele respirando, ó. Ah, galera, para quem não sabe, esse peixe tem pulmão. Ele respira fora d'água, tá? Ele respira fora d'água. Ah, outro detalhe, para quem não sabe aí, a reprodução desse peixe, ele dá entre doze e dezesseis mil ovos, tá? Existem vários relatos de pirarucu que já matou gente. Ele, principalmente quando ele está no ninho, quando ele está com um filhotezinho, se os ribeirinhos, acontece dos ribeirinhos ir lá, e ele dá cabeçada, e mata mesmo, viu? Eu já levei uma pancada aqui uma vez, de um grande, aqui a gente tem uns grandes. Esse eu estou transportando do tanque pequeno para o grande, aí estou e vem com essa mentira. Mentira? Vamos lá que está pesado. Vem cá. Eu estou dizendo a você, ele pode deixar aquele dessa, não. E deixar aquele dessa, rapaz? E esse peixe, eu disse mais a você. Ah. Ele é do que põe, aí quando ele tira os ovos, que o peixe está grande, aí ele engole. Não, ele se alimenta de peixe mesmo. Ele engole, aí pare ele depois. Ah. Ele engole e pare ele depois. Ele engole e pare depois? Pare depois. Olha aqui, olha. mostra aqui, olha. Mostra aqui, olha. Olha. E é 600. 600 peixes que ele pare. Não é 600, ele pare... Oh, oh, oh. Não é 600 não. É de 12 a 16 mil. E ele não engole e depois pare, não. Ele bota os ovos. Só que eu... Mas é 600 mil que eu estou dizendo, meu amigo. 600 mil? 600 mil. Eita puta que pariu. Eu não estou dizendo a você que é. 600 mil? 600 mil. Ah, que porra. Ah, e tu está pensando... E tu está pensando que ela vai parir? Essa daí vai parir agora. Galera. O pirarucu... Eu cansei. É pesado demais. Pirarucu dá essa quantidade de filhotos, você vê como a natureza é perfeita. Na verdade, sobrevive apenas uma pequena porcentagem. O resto vai servir de alimento para outros peixes, para águias, aves aquáticas, para jacaré, piranhas, enfim. É por isso que a quantidade que dá... Deus é maravilhoso, né? Você planta um grão de milho, nasce uma espiga com milhares de caroços. O pirarucu dá uma ninhada. Doze, quinze mil filhotos. Dezesseis mil. Para você ver como a natureza é maravilhosa. Aí tu vem com a história que é 600 mil. 700 mil eu estou dizendo a você. 700? 700 mil eu disse a você. Eu disse a você e não fez 600 não. Eu disse a você 700 mil. 700 mil ele pare. 700 mil filhotes? Mil filhotes. Porque esse bichão é grandão, é complicado. Cabe filhotes só perto dele. E qual o tamanho dele? Ele chega a que tamanho? Quem? Esse aí? Tirarucué. Isso aqui é um filhote. É um juvenil. Eu vou dizer a você agora mesmo, ele fica maior do que esse poste. Maior do que o poste? Maior do que esse poste. Ah, vai lá para a puta. Eu não estou dizendo a você, porque ele fica maior. Eu já vi no Rio de São Francisco, eu já vi lá, maior do que esse poste. Eu pensava que era assombração, aquele bichão, aquele fiapão, no meio da água. Aí o pescador estava pescando assim, no aceiro lá, um pescador amigo meu lá, no Rio de São Francisco. Aí ele foi e me disse, até eu comprei o saio, que ele cresce. Galera, esse peixe, há relatos que ele pode chegar até 300 quilos. Eu não sei, porque eu não conheço esse tamanho. Eu sei que aqui, na nossa chácara, aqui no tanque, a gente tem ele, de aproximadamente, 180, entre 150 e 200 quilos. E não é mentira, o que eu estou falando, eu tenho inclusive vídeo anterior aí, mostrando. Eu medi um aqui, que deu 2 metros e 4 centímetros, de tamanho. Isso já tem um ano, mais de um ano, que eu fiz esse vídeo. Ou seja, hoje ele está maior. Nesse tamanho aqui, eu tenho três. Tinha mais, só que quando a enchente veio, quem assiste o nosso canal, acompanha a faz tempo, viu, que a gente perdeu muitos peixes aí, foi o que levou eu a mudar, a fazer essa mudança no tanque aqui, a aumentar a parede e tal. Mas na época, sobrou 3 grandes, e 12 pequenos, menor. Nesse tamanho aqui. E esse que eu acabei de soltar, já não é deles. Esse aqui é filhote, que eu trouxe na época, que já estão desse tamanho, que eu coloquei no outro tanque, e estou trazendo para cá. Mas aqui eu tenho, de aproximadamente, 180, 200 quilos. Se chegar a 300, eu não sei. Mas os meus aqui, dá aproximadamente aí, tá? E ao contrário do que você está falando, que para ser do tamanho de um poço, ele vai dar mil quilos, uma tonelada. E a coisa? E a coisa o que? Eu estou dizendo a você, você pegou ele, ele está com um bocado de tempo, você não sabe mais o tamanho que ele está não. E eu vi, eu vi aí, eu saí, é uma criança. Eu me di, ele estava, ele estava na raibonceira. No comprimento da raibonceira. E eu corri de jeito, me mandei Tiringa, eu disse, traga aí Tiringa, a treina aí. Aí ele trouxe a treina aí, e eu disse, o que é isso aí, uma estaca? Eu digo, estaca não, isso aqui é uma filha do cu.